Autoriza, salve Espínola Fagundes Bola rolando pela Copa Sul-Americana Marcelo Oliveira devolveu no Branquinho Branquinho pedalou, ganhou, clareou pro pé direito Felipe caiu bonito pra fazer a defesa Era Rio tá lotadinho Brancérgio devolveu pro Branquinho Felipe espalma E essa bola vai pra escanteio Bottinelli vai pra cobrança do escanteio pro time do Flamengo Torcida grita muito, levantamento, Santos saiu mal Toque de cabeça, incrível Jael Quem vai chegar agora é o Williams Bota na esquerda pro Renato, que bola, hein O Renato recebeu, cruzou pro Jael Vai vestir a camisa Vai vestir a camisa, não ia acreditar Ou pelo menos vamos tentar Se ele tava com pena do David, agora é o David que tá com pena dele Luiz, que as jogadas foram praticamente idênticas Você precisa realmente estar bastante equilibrado pra não entrar em pedido Caiu Marcelo Oliveira, agora jogando no meio Tentou a jogada na esquerda pro Branquinho Chegou batendo, Felipe O Angelim, que embora não seja alto, tem um posicionamento incrível Levantamento Alex subiu, toque de cabeça Ronaldinho GOOOOOOOL Do Flamengo Ronaldinho Gaúcho Número 10 Ronaldinho pro Botinelli Botinelli domina Luiz Antônio passou Botinelli levou pelo meio Ronaldinho pediu Agora espirrou, sobrou com o Negueba Cruzamento Luiz Antônio Vai lá o goleiro Pra ficar com ela Termina Na Arena Pela primeira vez Desde que existe a Arena O Flamengo vence aqui E também pela primeira vez Passa pra fase internacional Da Copa Sul-Americana Com gol de Ronaldinho Flamengo 1 Atlético Paranaense Zero Oh, é isso aí Vamos ver